Como conseguimos perceber, está a dar aqui alguma preocupação e com razão o Chuyon. Coutinho vai tirando as medidas da baliza. Não só Coutinho, também para a Ketá, estão lá os dois. Se bem que esta parece-me mais para Coutinho. Atenção aqui é Coutinho para o 2-0, bem que eu dizia que tinha razão para estar preocupado. Yun Ho Cho, de livre direto, Coutinho a dobrar a vantagem brasileira. Bruno, nós não somos, obviamente, bruxos, mas já vimos tanto livro bem batido por Coutinho que esta estava mesmo, diria, à medida para o jogo do Brasileiro. Coutinho aqui a fazer o que é normal em si, ainda que naquelas que são as suas competências a virem claramente ao de cima, a capacidade de remate, desta forma brilhante, a bola. Teve tudo certo, não é? Não é por ser golo, mas teve tudo certo. Teve realmente tudo certo. Velocidade certa, orientação certa. Bem insisti com o guarda-redes.